Hoje é dia de hamburgada, hambúrguer artesanal 500 gramas de carne moída da sua preferência 2 dentes de alho picado Cebola ralada Sal a gosto Pimenta do reino também a gosto O segredo aqui é mexer bem Até que todos os produtos estejam uniformes E quanto mais você mexer, mais vai dar suculência ao seu hambúrguer Hora de modelagem Até na hora de modelar, você tem que estar mexendo bem Passando ele na concha da sua mão Para que fique bem assim A forma para hambúrguer nós encontramos aqui no fundo do pires De uma xícara Mas você usa o formato que você achar devido E vai ficando assim Leve ao fogo a frigideira Unte com azeite Ou óleo da sua preferência Assim que estiver bem aquecido Já comece a fritar o seu hambúrguer Aqui nós estamos preparando Para um lanche Eu não irei filmar o lanche Mas num outro momento Eu vou estar apresentando Mas já posso te garantir Ficou delicioso E você fez aí na sua casa O que você achou Conte aqui nos comentários Até o próximo vídeo Um forte abraço Fique com Deus E que Deus te abençoe